Para esta oração, nós pedimos que você sintonize seu pensamento em um desejo que você gostaria muito de manifestar. Pode ser qualquer coisa. Você pode usar esta oração ao Universo para pedir por sua carreira profissional, seu próprio negócio, seu relacionamento amoroso, sua família ou talvez a atração de uma certa quantia de dinheiro. Pense neste desejo, configurando-o como sua intenção para este momento de oração. Vamos começar. Feche os olhos. Usando a sua respiração, inspire profundamente, conectando-se ao seu espírito, a força vital dentro de você. Você respira e se dá conta de como é maravilhoso sentir-se vivo aqui e agora. Tudo está bem aqui e agora. Iniciamos agora a oração ao Universo. Lembre de pensar no seu desejo, imaginá-lo acontecendo, enquanto você repete a oração junto com a gente. Fonte de energia. Universo abundante. Eu invoco sua presença vibracional. Eu invoco sua luz divina e seu amor. Eu invoco sua graça e essência para entrar no meu ser, entrar na minha realidade, tocar e elevar tudo o que eu sou. Universo, eu peço para receber sua visão suprema, para fluir através de mim como um rio. Por favor, ilumine em minha vida, as áreas que precisam da sua luz. Eu peço que cada desejo que brotou em meu coração seja banhado por sua energia que conecta a tudo e a todos. Hoje eu me abro a receber sua sabedoria divina. Hoje eu convido sua devoção eterna a me encontrar em todos os níveis. Neste momento, eu trago à consciência meus sonhos e desejos, todas as coisas que eu gostaria de experimentar ou cocriar em minha vida. Escute o meu pedido, Universo. Torne realidade a minha intenção. Abençoe estes sonhos, os desejos da minha alma. Permita-me viver esta experiência. Universo, eu invoco sua bondade para abençoar o desejo que tenho em meu coração neste momento. Enquanto eu respiro, eu sintonizo este sonho. Enquanto eu expiro, eu ofereço uma vibração equivalente. Enquanto eu inspiro, eu convido sua grande pureza para abençoar este sonho. Enquanto eu expiro, sinto o meu sonho expandido com o amor da sua presença. Eu vejo este sonho brilhar com as bênçãos universais. O que está em minha mente, como uma imagem, há de se manifestar em forma física. Eu peço o seu toque para dissolver quaisquer medos ou dúvidas que eu posso estar projetando neste desejo. Eu peço que sua essência dissolva quaisquer obstáculos ou desafios que possam estar envolvendo meu desejo. Universo, eu peço sua assistência para me inspirar com as ações certas e perfeitas que podem me conduzir à tomada de posse do que eu desejo. Magnetize este meu sonho para que venha em minha direção. Toque os corações de qualquer pessoa envolvida com o meu sonho. Comunique com a linguagem da alma para que tudo se converta para mim. Refine meu sonho para que esteja alinhado com o meu maior propósito e alegria. Universo, eu confio e entendo que se este desejo não é para mim, neste momento, o que for melhor me será concedido. Eu confio em sua sabedoria e inteligência. Eu confio que sempre algo maravilhoso está chegando para mim. Eu aceito que a vontade divina me entregue o que for melhor. Neste momento, eu te entrego, universo, todos os meus sonhos, desejos, esperanças e metas. Universo, eu peço fé e força neste período de espera. Peço a compaixão para retirar qualquer ansiedade na expectativa de manifestação do meu sonho. Toque em meu corpo, minha mente e meu espírito com a sua grande vibração. Toque o universo em cada célula do meu ser para que eu saiba esperar com paciência pela mágica que está por vir no tempo perfeito. Somos uma só conexão, uma só vibração, seguindo em direção daquilo que é amor e perfeição. Que assim se faça. Pronto. Agora abra os seus olhos sentindo gratidão por este momento. Sinta como é maravilhoso estar aos cuidados do universo. No momento perfeito, no tempo divino, o que você pediu será seu. Aproveite o seu dia e seja feliz. Peace. Legenda Adriana Zanotto . Legenda Adriana Zanotto